Fala da velha do bem, onda de soldama, chama Renpa. Onda velha diz tá muito difícil pra comer. Tem um erro necessário. Esses os meninos, né? Estavam lá em breve, ó. Os meninos estão em breve. Olha só os vietos. Os vietos, assim. Então, nós vamos começar. Vamos lá. Fase 1. Vamos lá. Pula. 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 Vai, vai, vai. Ae, faz 2. Para passar dessa, faz, é preciso chegar a 150 mores. Vamos lá. Pula. 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 Vamos lá. Pula. 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 Copa. Vamos esperar uma plataforma. Aqui, ó. Seria uma plataforma, dessa forma tá? Eu tentei o como fazer o 360 manual em nuvem é porque é porque as velocidades estão e eu espero que eu possa dar um vídeo muito tá? Então vou lá! Pura! Pura! Vou lá! Faz sério! Vou lá! Pura! Aê! Faz oi! Ixi pegou! Perdemos um vermelho! Perdemos um vermelho! E agora! Como vai fazer? Vou lá! Aê! A parte maior! Vou lá! Pura! 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 Consegui! A parte 10! Vou lá! A parte 10! Vou lá! Pura! Pura! Vamos lá! Vá lá! Hum! Como vai fazer aí? Ixi! Já leva! Viii! Não ainda assim entendi! Vamos aí! Vamos de novo! curtir. Agora nós vamos lá, vou para curar o esquentando. É isso, espere por atualizações. Ae! Agora nós vamos de novo, espere de novo. Ae! Agora nós vamos lá, vamos lá. Ae! 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 Tchau, tchau. Ixi galera, não vem com as mãos, bem contando o vídeo, bem amado e até a próxima do vídeo. Tchau.